Só que, aqui unicamente, escrevi Bonaparte, entre todos os lugares da terra, mesmo as mulheres ter o governo, uma mulher precisa viver seis meses em Paris para conhecer o que ele é devido e qual é o seu império. E alguns dias depois, as mulheres, que são aqui as mais velhas do mundo inteiro, tornaram-se, para nossa grande questão, com certeza que são as mais velhas do mundo, é bem mais velhas, é de 30, 35 anos, de 40 anos mesmo, experientes na arte de se fazer amar ainda mais do que na arte de amar. E como ele não tivesse mais do que as duas mãos para lhes oferecer, oferecia a Madame de Perman, oferecia, disse a Madame de la Bouchardie, que foi depois Madame de Esparta. Enquanto não chega, vem de Mário, em que ele pega na palavra Madame de Bouchardie. Segue-se, então, o silêncio para Desiree, o silêncio pleno e absoluto, e do lado dela ergue-se um lamento tão doce e tão terno, que não soma os ouvidos, que uma harpa que se parte. Fez-me desgraçada para toda a vida, e eu tenho ainda a fraqueza dele, perdoar tudo. Está casado, é a pobre Eugênia. Não é permitido, já amado, pensar em si, agora a concessão única que me resta é saber que está convencido da minha constância. E depois disso, só desejo a morte. A vida é um suplício horroroso para mim, desde que não posso consagrar. Está cansado? Não posso acostumar-me a esta ideia que me mata. Não posso resistir. Hei de fazer-lhe ver como fui sempre fiel aos meus juramentos e como sempre o hei de ser, porque, apesar de ter rompido os laços que nos olhamos, eu nunca incitarei outro marido, nunca me casarei. Desejo-lhe toda a ordem de aventuras e de prosperidade no seu casamento. Desejo-lhe que a mulher que escolheu a faça tão feliz como eu tinha pensado em fazê-lo e como merece. Mas, no meio de sua felicidade, não se esqueça do gênio. Lástima, ele assorte. Foi para a boa parte que não era capaz de esquecer um verdadeiro remorso. A lembrança desse amor que ele havia, sem dúvida, mais esperado do que sentido. Onde, de uma brincadeira de criança, se tinha insensivelmente deixado conduzir a um projeto de avição. Onde, enfim, sem pensar em tal, tinha quebrado impidosamente um coração juvenil. Parece que toda a sua vida pensou em restagatar e fazer com que ele perdoeça. Este abandono logo em 1797. Em Milão, pensei em casar bem. Desirei a qual, nessa acusação, este é o Roma com sua irmã e seu cunhado José, embaixador junto de Pio VI, dá uma carta muito calorosa de recomendação. O general Tufo, um perfeitíssimo cavalheiro, um ofício distinto, seria vantajosa. Uma aliança com ele, Tufo, apresente-se no desagrada e o contrato de casamento vai concluir-se. Vem, só prevê a terrível cena de 28 de dezembro e o vestido de Desirei evaliado no sangue do seu noivo. Enfim, depois, em muitos casamentos rejeitados, enquanto Monoparte está no rejeito, O desirei conhecente em casar com o general Borat, um belo partido, sem dúvida. Mas o mais insuportável dos jacobinos, pedantescos e mestres da escola, O pernês que não tem do Gascon, nem a franquia dos modos, nem a réplica viva, Me cuja finura calculadora, a culta sempre um duplo jogo, Que considera a Madame de Steyer como a primeira das mulheres por ser a mais pedante de todas E que ocupa sua lua de mel em ditar trechos à noiva para ela escrever Do caro onde recebi a notícia desse casamento que ele não pode agradar Porque Bernadotte foi para ele um inimigo Monoparte deseja felicidade, Desirei, merece-a Quando regressa do Egito, um dos primeiros favores que ele pede a Desirei Quem a suicida pede para ele ser padrinho do filho que ela acaba de dar à luz O filho, o filho que há de faltar aos seus destinos Que já ele está faltando, Desirei, como que por vingança contra aquela que chama Avelha Contra Josefina que odeia, faz ostentação dela, embora parte fazendo boa cara a má fortuna, aceita o convite E como andava esse tempo preocupado com os cantos oceanescos, deu a criança o nome de Oscar Isto, porém, é pouco ainda a de fazer pela sua antiga inclinação Muito mais é muito melhor Sim, Bernadotte foi marichal de França, princípio de ponticorvo e rei A coisa disso foi o seu casamento, disse Napoleão Os seus eros durante o império formem-lhe sempre perdoados por causa desse casamento É de que espécie foram esses eros? Logo, nos primeiros dias, a 18 de primário, Bernadotte producía sua oposição Não deixou de ser chamado no dia seguinte a tomar assento no Conselho de Estado E de ser depois nomeado general e chefe do exercito do oeste Aí não somente faz oposição, como ainda conspira abertamente contra o primeiro Conselho Pretendendo sublevar o exercito Saibem-se agora todos os pormenores que castigo teve nenhum Então, somente para afastar o Bonaparte Que é enviado como ministro pleno potenciário para os Estados Unidos Bernadotte não recusa partir Mas representa uma comedia que eles são o melhor possível E arranja as coisas do modo que as regatas que eles são destinadas Nunca estejam prontas a fazer-se de vela No ano seguinte, é o caso de Moró E se Bernadotte escapa ainda E por que Bonaparte assim o quer? E por que pensa sempre em Eugênia? E em sua consciência, jurou, proteja-la Bonaparte fez mais ainda Resgatou, amorou todos os seus bens As suas terras de Grosbois, o seu palácio na Rua d'Anjou Este palácio que ele pagou por quatrocentos mil francos Dá ou a Bernadotte Vem ao império por causa de Eugênia Faz Bernadotte, marixão do império Grau Cruz, em chefe da oitava corte da legião De ordem, presidente do colégio eleitoral de Valcruz E cavaleiro de Águia Negra Por causa dela Dá-lhe uma dotação anual de Três cent mil francos E dois centos mil francos De uma cerveza emetacionante É o principado Sobrano de Ponte Corvo Por causa dela Perdoa depois de Auerstad Perdoa depois de Wagner Perdoa depois de Wagner Perdoa depois de duas faltas militares Que, sem dúvida, não eram outra coisa Se não faltas Depois de uma conspiração flagrante O de Bernadotte Fugé, italiano Poema em jogo com os realistas As mesmos mãos Aqui há de dever-se em 1814 O regresso de Luiz O desejado O de Bernadotte Fugé, italiano O de Bernadotte Fugé, italiano O de Bernadotte Fugé, italiano